E aí meu irmão, beleza? Vem na Power Moto aí, fala que assistiu o Motota Vlog do Cachorro Vem a 15% de desconto em qualquer item da loja, qualquer item da loja, certo mano? Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, entre a ponte da Vila Guilherme e a ponte da Vila Maria E aí cachorreira, firmeza moleque doido Aê, tamo em casa aqui pra mostrar uma fita aí muito louca mano Mas antes de mostrar essa fita muito louca mano, muito louca Eu queria convidar pra vocês, pra estarem dia 30 lá comigo, certo mano? Lá em Santa Isabel, São Paulo aqui, depois aqui ó, aqui ó, é ali ó Depois de, depois de Arujá, pertinho mano, rapidão, nós saímos de lá da Power Moto lá, certo mano? Ó, o bagulho é o seguinte, dia 30, campanha do quilo, vou mostrar a cena pra vocês aqui ó Certo mano? Aí ó, sua colaboração é indispensável, dia 30 do 8, certo? A realização é desses caras aqui ó, do 13 da quebrada, certo meu irmão? A concentração é no ginásio de esportes, o horário é às 8 horas da manhã A rapaziada já falou que já fica esperando nós na entrada de Santa Isabel lá mano, pra nós não se perder 8 horas da manhã, então a gente vai ter que sair daqui mais ou menos, umas 7 horas mano 7 horas, isso tá bom 7 horas da manhã lá da Power Moto lá, Avenida Marginal Tietê, sentido Castelo Branco Dentro do Posto Ipiranga, entre as pontes da Vila Maria e da Vila Guilherme, a gente vai sair de lá Certo mano? Tem que trazer o que? Apenas alimentos não perecíveis, né? Firmeza, alimentos não perecíveis foi de foder hein mano Mas isso daí a gente não tá pra ver isso daí Certo mano? É, a parceria da Nossa Senhora, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida Dessa galera aí, pá, taxista, loja de som, é a porra toda aí Os rapazes de manchãozinho dos caras, guia, fiel, guia e pá né mano Certo? Aí ó, campanha do quilo 2015, não é vai lá causar de motoco bagulho Tô com a camiseta dos caras tio Os caras me mandam a camiseta aí ó Certo? O 13 daqui vai mostrar as costas da camiseta pra vocês aqui Eu tô filmando do meu capacete, mas eu já vou mostrar um bagulho louco Aí ó, a equipe do Willing e dos caras aí tio Certo mano? É? É? É assim não Vocês que falam que esses caras que ficam empinando É arruaceiro, é maloqueiro, é ladrão, não sei o que Ó o que os caras tão fazendo aí tio Certo? Vamos lá, prestigiar Né? Os maloqueiros fazendo campanha pra arrecadar alimento Pra doar pra quem precisa Vamos lá? Leva um quilo de alimento também Mas é tudo maloqueiro meu irmão Olha o que chegou pra nós cachorreira Cê é louco moleque Ó, vou mostrar pra vocês Tá fechado ainda, eu não abri O que que é isso meu toca? O meu brother aqui ó O Vitor Agora eu não esqueço mais o seu nome O Vitor Vitor Maenda Maenda Não lembro o seu nome, é o Vitor Vitão, lá do Rio de Janeiro Certo? Paraquedista Sangue bom Falou que curte os vídeos demais Que os vídeos ajudou ele, né mano? Me sinto lisonjeado A minha esposa chegou Certo? E agora a gente vai abrir Achou seu celular, amor? Ela perde Minha mulher tá hashtag chateada Porque perdeu o celular dela Já falei que aquele celular Sabe aquele celularzinho que eu vivia me fudendo na mão dele? É o dela Cê vai ganhar um celular novo, calma Calma, a gente vai desbloquear esse iPhone aí Eu vou te dar o meu Certo? Vai ganhar um Windows Phone da hora Calma mulher, calma Manda um salve pra rapaziada do YouTube Cê não vai 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 Espera aí, mano Caralho Tô num monte, tipo Vibe aqui, mano Tipo, eu não quero zoar a caixa, tá ligado? Nossa, vai guardar a caixa de recordação Não, a caixa nós usa pra mandar encomenda Que será, mano? Ó, eu sei que é um capacete Mas que capacete que é? Eu não sei Mas de qualquer forma, né? Só o fato de, tipo assim Eu ter ajudado o cara a sair de um momento ruim da vida dele Cara, isso daqui é o de menos, entendeu? É É É É A gratificação maior mesmo, cara É, mano Cê pode Pode me chamar de hipócrita Fala Que Da hora é o capacete Mano Cê não sabe o que aconteceu Imagina você saber do fato Que o seu vídeo Que você fez no YouTube Ajudou uma pessoa Que você não conhece pessoalmente Lá do No Rio de Janeiro Por exemplo É, meu Que foi o caso, né? Bom Não é bom levar uma palavra amiga Pras pessoas? Não é bom? Bota a caixa pro lado de lá, cara Mas que é bom ganhar presente É bom, mano Caralho, mano Trota, mano Caralho Eu já sei até o que que é, mano Mas tipo Eu já sei o que capacete que é Olha Só de ver o formato Só de ver o formato assim, ó Olha o formato dele, peraí Ó o formato do aerofólio Do bagulho aqui, ó Tá ligado, tio? Olha logo que eu quero ver Sim, pô, mano Caralho Deram um monossego Da porra aqui pra você não conseguir abrir, tá ligado? Só pra você se lascar Vai, mano, aí Sonho os tambores Apesar que eu tô fazendo Não, 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 se liga, se liga Eu tô fazendo o maior drama da porra O vídeo vai pro YouTube, mano É só o cara adiantar o vídeo que ele vê Porra Idiota, mano Se liga no bagulho Caralho Nossa, mano Logo uma GVzão K3, moleque É o 46, truta Se liga no capacete Meu querido, mano Cê é louco, moleque É muito show Muito lindo, velho Puta, vai dar Até Ver Tipo, sei lá, mano Dá até dó de usar, velho Ele não vai nem dormir hoje Eu vou dormir do lado Eu vou dormir de capacete hoje, velho Hoje nós não vai ter festa Caraca, velho Cê que pensa Cê que Cê que Vá se lavar Que eu vou lhe usar Caraca, mano Os cachorro trocando ideia em italiano, truta Vai segurando o bagulho A GVzão Caralho, moleque, mano Show de bola, cara Obrigado, velho Mano, só tenho que agradecer mesmo De verdade, tio De verdade, de verdade De verdade mesmo, cara Vamos ver se serve na Moringa, né Porque É tamanho L, né 60 L 59, 60 Cabeçudo, né A viseira desse meu MT Do meu capacete MT Serve no AGV, sabia? Tá apertando Ó Uma dica pra vocês Que vão comprar capacete Certo? Capacete Ai, comprou Coloquei o capacete Puta, tá me apertando As minhas bochechas Pode apertar Não tem problema O capacete vai lacear O capacete não pode apertar A sua moleira Sabe o que é moleira? Moleira é isso aqui, meu irmão Moleira é isso aqui, ó Se você tomar um soco aqui Você desmaia Certo? É isso aqui, ó Tipo uma parte onde não tem osso O capacete não pode te apertar aqui, ó Se ele ficar te apertando aqui Você vai ter uma séria dor de cabeça No sentido literal da palavra Você vai ter dor de cabeça mesmo Sua cabeça vai ficar doendo Não foi o caso desse capacete Tá confortável em cima Entendeu? Porque em cima Ele é de isopor duro E ele não laceia Morou? O resto laceia Cheirinho de capacete novo, cara Mó gostoso, cara Que da honra Olha, tchau Olha, caralho Mano, velho Não tem palavra pra agradecer, velho De verdade mesmo, velho Eu acho que... Né? É... Agora falando papo sério, né, mano? Papo reto Papo... 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 Um lock aqui no computador Aqui, papo De verdade Muito... Muito bom É muito gratificante, tá? É... É... Receber um presente Desse... Né, meu? É... Qualquer presente, cara Né? É claro que um presente Desse nível aqui, né? É muito mais gostoso De receber, né? Imagina, né? É... Se de repente Encosta alguém E fala Ó, toma essa BMW X6 Pra você Você acha que eu vou recusar? É... 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 É gratificante Desliga essa televisão Pelo amor de Deus Ligou sozinho Aham... Hum... Foi eu Com pensamento Que liguei a televisão E... É... Mas Atrapalhou todo o meu raciocínio É... Esqueci o que eu tava falando Então deixa pra lá, velho Obrigado, mano Obrigado 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 por ter... Por ter... Por ter me dado essa oportunidade aí, né, meu Agradecer é... É... Sem o compartilhamento de vocês Sem o like de vocês Sabe o like? Aquele like que a gente pede Deixa aquele like pra nós O like faz o vídeo ser recomendado pelo YouTube Entendeu? Aparecer como recomendado Então ele leva ao conhecimento de mais pessoas Entendeu? Aí levou ao conhecimento do Vitor Que tava numa situação, né, meu É... É... Psicologicamente ruim Né, meu E... 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 Que de... De forma indireta Eu não sei se dizer se é de uma forma indireta Ou de uma forma direta Porque é... É... O dia que eu fiz esses vídeos motivacionais, né, meu Vídeo falando sobre... Sobre minha experiência com as drogas Vídeo contando minha história de vida É... Vídeo contando experiências que eu passei Vídeo tentando passar uma alegria Tentando passar uma palavra amiga Né, meu Isso... Nada disso foi demagogia Nada disso foi pra angariar inscritos Porque vídeo trocando ideia Não dá visualização Que que dá visualização? Fazer 150 batendo em outra moto Tomando pedrada da prima Chutando retrovisor Isso dá visualização Malandro, cê é louco, mulek Isso dá... Né, né O que acontece quando o motoboy tá com pressa Né, meu Isso aí dá visual... Mano, mas dá visualização, mulek Choco Oi? E... Cadê? Aproveita lá que ela fica tomando Ah, já tô indo Já aproveito Quer dar um salve pra rapaziada do YouTube? É meu irmão É aí, ó É meu irmão aqui, ó É aqui, ó É eu Salve aí, rapaziada É... É nóis Eu sou muito mais bonito, velho Caralho, velho Então... Tá Toma E... Boa sorte E... Ai, caralho Que dor na coluna É... É... Esses vídeos aí me... Sei lá, cara Eu... Eu tive... Eu tive a intenção de... Sei lá, meu Eu vou fazer isso aqui porque... Alguém vai escutar e... E vai... E... E... Vai sair da lama, entendeu, mano Pra mulekadinha não entrar nas drogas, entendeu Não... Não... Não fazerem a besteira que eu fiz Né, meu É... Tudo bem que... Tipo assim, ó Eu acho que... Eu acho que nada na vida é por acaso Né? E as coisas... E... E se eu tive essa experiência Foi pra um dia poder passar pra vocês Entendeu? Isso não quer dizer Que tipo assim Que você aí Que tá escutando Que ainda não usou droga Ah, então eu vou lá usar Porque um dia É... Eu vou passar isso pra alguém Ah, vai nessa Quantos morrem? Você sabe do dia... Você sabe do dia de amanhã? Né? A maioria, velho Foi pro saco A maioria Tá debaixo do chão Não tá ensinando porra nenhuma pra ninguém Entendeu? É... Eu tive muita sorte Né? De ter sido escolhido aí Por esse paizão Por esse poder superior aí Pra tá passando essa mensagem pra vocês Só que quem garante Quem garante o futuro? Quem garante que daqui dois minutos eu não vou tá morto? Entendeu? Ou você Certo, mano? Então Não entra nessa, velho Não entra nessa mesmo De verdade Entendeu? É... Eu falo isso de coração Mesmo Né, meu É... Eu posso me considerar privilegiado Por dois motivos Uma por ter sobrevivido Né? Porque a maioria Não sobrevive Entendeu? Tá aí Ou tá mofando Em uma cadeia Ou... Ou... Ou chapou as ideias De tanto... Tanta pedra que fumou Né? Ou... 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 Ou é finado Entendeu? Eu tenho muita sorte De não ter... Né, meu É... 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 De não ter... De não tá... Né? De não ter ido pra esses outros caminhos Né, meu Deu estar aqui Com vocês aqui Né, meu Contando mais uma vitória Pra vocês Né, meu Uma vitória A qual eu devo pra vocês também Que assistem Aí, ó Tá aí Tá aí, meu irmão Tá aqui, ó Tá essa paradinha Ó Os materiais, né, meu Esse bichinho aqui Que foi o Tiago Que mandou lá dos Estados Unidos Eu vou desbloquear, viu Vou desbloquear É só tirar da lista negra Aí esse daqui Vai pra Tatiana E aí Né E esse aqui E as coisas que Eu... Né, meu E as coisas que Falando de... De... Falando de matéria, né Falando de materiais É claro Vocês acham que eu sou louco Que eu vou entregar pizza Com esse capacete, né Nunca, né Nunca Mas pode esquecer, meu irmão Pode esquecer Eu tô louco pra pôr ele na cabeça E se fazer um rolê Você acha que eu não tô? Ah, 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 ah Só que... Eu acho que eu vou continuar usando esse daí, viu Pra trampar Quando eu não é pra fazer um rolê da hora Nós vai de K3 No bagulho Céu, caralho Não Então muito obrigado Por deixar aquele like Muito obrigado Por se inscrever Por acompanhar Por deixar esse comentário Por compartilhar o vídeo Certo, mano? Hoje em dia Eu entendo A importância do like A importância do compartilhamento Entendeu? Por isso que é bom pedir mesmo Né? Deixa aquele like Dá um tapa no joinha aí, moleque doido Certo, mano? Esse vídeo pode chegar na orelha de alguém O cara fala Caralho, o cara tá ganhando Um K3, não sei o que Daí ele escuta o resolvido E fala aí, mano Fumava era pedra Cheirava pó E eu saí E eu tô aqui, ó Vivão, vivendo Limpão Só por hoje Limpo E sereno Entendeu, mano? Não tô aí, ó Desgraçado na vida aí Entendeu? Mindinho Entendeu? É, é Entendeu? Mindinho Finado Em cana Porque roubou Porque matou alguém Por causa de droga Entendeu? Porque a droga faz isso Com as pessoas Se você É a doença do ainda Ah, eu uso Mas eu ainda Mas eu não fiz Ainda Ainda Continue usando Que você vai ver Né? Porque no começo Também não fazia, não No começo No começo Eu tinha moto Tinha carro Tinha Eu andava só nos panos Entendeu? No começo Catava a parte de mina Era da hora No começo Depois o bagulho Começou a cobrar Tio Depois o bagulho Certo? O bagulho cobra De que forma? Você vai usando Mais e mais E mais E mais E mais E mais Quando você vai ver Você toca Você só usa Você não faz mais nada Você não quer saber Mais da sua mulher Você não quer saber Mais de mulher nenhuma Você não quer saber Entendeu? Se você é viado Você não quer saber Mais dos caras Se você é sapatão Você não quer saber Mais das minas Você não quer saber De tomar banho Você não quer saber De ir pra casa Você não quer comer Você só quer Mandar mais um Ou Mandar mais uma Entendeu? É tudo É arrumar mais dez É arrumar mais cinco É arrumar mais dois e cinquenta Porque tem pedra De dois e cinquenta Você quer uma vida dessa Não chama no whatsapp não Porque eu uso pra Eu uso meu número de whatsapp Pra pegar serviço de motoboy Eu sou motoboy Eu sou motofretista Pra você que tá chegando No canal agora Eu sou um motofretista Eu sou um motoboy Que filma minha rotina De motoboy E posta aí no youtube É só olhar os outros vídeos aí Que é tudo vídeo fazendo entrega A maioria é vídeo fazendo entrega Chama lá no facebook Curte a fanpage Motokavlog Tem duas fanpages Tem a fanclube Motokavlog Tem a motokavlog Certo? Chama lá na mensagem Tá ligado? Aí nós trocamos a ideia Na medida do possível Pode ser que eu demore Um pouco a responder Mas eu leio Todas as mensagens Tem mensagem que eu não consigo Responder Mas Num caso De uma mensagem Dessa Com certeza eu vou responder Firmeza rapaziada Então muito obrigado Até o próximo vídeo